Minas e Energia dá três dias para Enel resolver apagão na Grande São Paulo. Pasta abriu processo disciplinar e a CGU anunciou auditoria da Aneel sobre fiscalização dos serviços da distribuidora. Procurador-geral da Venezuela acusa Lula de ser agente da CIA. Aliado de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, disse que o presidente brasileiro foi cooptado quando esteve na prisão. Termina amanhã prazo para sacar dinheiro esquecido em bancos. Banco Central diz que ainda há oito bilhões e seiscentos milhões de reais disponíveis para serem devolvidos e após o prazo valor será incorporado aos cofres públicos. Polícia diz que ordem em laboratório era reduzir qualidade e ampliar lucros. Agentes prenderam sócio do PSC Saleme e o responsável pelos laudos que resultaram em seis infectados por HIV em transplantes no Rio. Procurador da Ucrânia pede ao Brasil que prenda Vladimir Putin no G20. Cúpula será em novembro no Rio e há informações que líder russo com prisão decretada no tribunal internacional pode comparecer.